Este roteiro que vai iniciar aqui em São Jorge, tem em vista o quê? Bem, tem em vista dois objetivos principais. Um primeiro, fazer um balanço de mandato, estou a três meses do termo de mandato e ao longo destes cinco anos sempre prestei contas aos eleitores e por isso penso que essa é uma obrigação de qualquer pessoa que tem um cargo, uma função política por eleição direta dos cidadãos, dos açorianos e por isso sempre prestei contas, vou fazê-lo mais uma vez agora, três meses do fim de mandato. Mas este roteiro chama-se um roteiro para preparar o futuro e por isso a minha presença aqui não é essencialmente de natureza retrospectiva, mas sobretudo perspetiva. Neste balanço que vou fazer quero sobretudo incidir no ponto de situação das grandes temáticas europeias tal como se apresentam neste momento e sabendo nós que geralmente os tempos europeus são muito longos e hoje é possível dizer com uma grande certeza quais são as grandes temáticas daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos, quais são as grandes orientações da política europeia neste quadro temporal, eu penso que urge informar os vários setores açorianos, informar a população e ajudá-los a preparar para os grandes desafios que se avizinham. E é sobretudo este sentido perspetivo que eu queria deixar neste meu roteiro para preparar o futuro que iniciei aqui em São Jorge e através do qual irei a todas as nossas novidas.